Lá 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 iá lá Contagia é doce viver, fortalece a nossa união Em nossos lençóis sem pudor somos mais do querer A lua vai embora, é tanto prazer que a gente deita e rola Até o sol raiar, felicidade é constante em nosso leito A afinidade mantém a nossa relação Fogo de amar, desejo e é pra valer As nuances conduzem ao extremo prazer Só de beijar, tão grande é a emoção Sensação de bater mais forte o meu coração Fogo de amar, desejo e é pra valer As nuances conduzem ao extremo prazer Só de beijar, tão grande é a emoção Sensação de bater mais forte o meu coração Que o jeito é tão envolvente, a magia do amor está no ar Contagia é doce viver, fortalece a nossa união Em nossos lençóis sem pudor somos mais do querer A lua vai embora, é tanto prazer que a gente deita e rola Até o sol raiar, até o sol raiar Até o sol raiar, felicidade é constante em nosso leito A afinidade mantém a nossa relação Pois é Fogo de amar, desejo e é pra valer As nuances conduzem ao extremo prazer Só de beijar, tão grande é a emoção Sensação de bater mais forte o meu coração Fogo de amar, desejo e é pra valer As nuances conduzem ao extremo prazer Só de beijar, tão grande é a emoção Sensação de bater mais forte o meu coração Isso é fogo de amar, fogo de amar Desejo e é pra valer